Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, estamos aqui para a última parte de aberturas das mil caixas na Valve. Abrimos 250 na parte 1, 250 na parte 2, 250 na parte 3 e agora vamos abrir mais 250. Eu com esses, eu gastei mais ou menos 4.500 reais cada uma das partes, ou seja, 18 mil reais eu gastei na Valve pra abrir essas caixas. Até o momento eu vou dar spoiler, foda-se, veio uma luva de 700 reais, ou seja, o prejuízo está enorme. Hoje, agora, nesse vídeo, a gente vai ver se vai recuperar esse prejuízo ou não. E agora vamos depositar novamente para abrirmos mais uma caixa de faca. Vamos depositar o valor de 150 dólares usando o cupom Saulo, que me dá 40% de bônus no depósito. Com o cupom Saulo eu consigo fazer 150 dólares, abrir uma caixa de faca, na verdade, de 200 dólares. Então a gente está safe, vamos gerar aqui a roleta de bônus também. O que eu tenho aqui de bônus? Vamos gerar a roleta de bônus, padrão, pá, nada demais. Vamos depositar aqui usando o cupom Saulo, é claro, essa é o LLO, valor de 100 dólares. Aí depois eu vou depositar 50, porque o meu cartão só passa de 100 em 100. Na verdade, eu vou depositar 100 e mais 100. Então vamos lá, Clã, eu vou abrir essas duas caixas de faca agora e seja o que Deus quiser. A primeira já foi. Seja o que Deus quiser. Navaja Crimson Web, 110. Que merda. Mais uma. A Navaja foi... Chama, caralho! 400 do baioneta Doppler, velho! Mano, eu estou falando, velho. O CSGO Net é do... Velho, é isso. Chama que é nóis, ó. Na verdade, Clã, 300 dólares virou 524. Dá pra tentar fazer um upgrade nessa Navaja, saca? Pra uma faca melhor. Porque aí mesmo... A gente continua no Profit. A gente continua no Profit. Vou tentar. Caralho, velho, cara. Se fosse a Navaja, ia, velho. F. Eu tinha que ter feito de primeira, velho. Que dor no coração. Tá bom, galera. Profitamos ainda. Putz, perdi uma Navajazinha, velho. Tá, mas acontece. Vamos pegar essa Flip Gamma Doppler, velho. Aquela Ursa, só que agora com 3%. É, é muito pouca chance, né, velho? Vou depositar mais 100 dó. De qualquer forma, a gente já saiu com 400. Então a gente tá no Profit. E eu vou fazer uma coisa. O que eu tô com vontade de fazer, velho? Dali, rapaziada. Depositamos mais 200 dólares. Vamos uma caixinha de faca aqui. Mais uma. Passou. Melhor. Pode. Virou 200. 200 virou 200. Ok. Isso ok. Dá pra abrir mais. Dá pra abrir mais. Ok. Dá pra abrir mais uma. Foda-se. Abri mais um. Pode. Eu achei que ia parar, velho. Achei que ia parar na Gucci. Puta. Tinha sido uma oportunidade, velho. Aquilo tinha sido uma oportunidade. Calma. 1. 7. 7. Eu queria abrir mais uma, velho. Calma. Eu consigo abrir mais uma. Deixa eu aceitar essa faca aqui. É. Essa faca que esse papo bugou. Daqui a pouco ela volta pra nós. 10 vezes. Deixa eu dar. 100 dólares. A vontade de rir é grana. Uma rada de chorar é mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exato. 600 dólares. Pegamos uma faca de 400 dólares. Que tá pra chegar. Até aí. É difícil, velho. Muito, muito, muito. É um fracassando. Puta, eu perdi, velho. Não é possível. É, a Zika bateu, velho. A Zika bateu com força. F, velho. Essa caixa é uma merda. Fala dela. Ah, 70 virou 100. 70 virou 100, velho. Aí, 30, porra. Nossa, olha isso aqui. 80, 30% ia, velho. 30% ia, velho. Mano, F. F. Mas, porra, F maior que a Valve não tem que se foda. Foi. Puta, que pariu. Ela não tá disponível. Vamos nessa carambite, que é uma dopla? Nessa carambite dopla, quer dizer. Recuperamos tudo, velho. A gente depositou 600, tirou uma faca de 8. Puta, que parola, velho. Nossa. Nossa, a minha caixa tá me taxando, velho. Hum, se fosse um pouquinho mais ia. Opa, chegou a faquinha. Factor New StatTrek. Ela vale 900 dólares, na verdade. O load dela não tá dos melhores. Tá 0.03. Mas, mano, ela vem com bastante azul, velho. Tá bonita essa faca. Profitamos no CSGO.net. Coração quase parou. Agora, vamos começar a abrir aqui as 250 caixas no CSGO, na Valve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, vai vir a luva, velho. Vai vir a luva. Vai vir a luva, 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 luva. Luva, 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 luva. Luva, 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 luva. Luva, 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 luva. Ele quis ajudar e trouxão com a sua perna nele. É, foi tipo isso. Me falaram que o AK é o lindo. J.R. Lins, luva. Caralho, só vai vir mais uma forra. Fiquei mais uma tecla do caralho, velho. Mano, acho que fechando a live eu vou dar um rolê lá no... No Mc... MC Donalds, velho. Teória que eu tenho academia amanhã às duas horas da tarde, velho. Que rolê, mano. É, caralho, o McDonalds, velho. É verdade, meu irmão. Longe pra caralho, 40 minutos daqui desse caso. É longe, tem que pegar a Dutra, pra vocês terem uma noção. Pegar a Dutra pra jogar no Mc. Que é o Mc no posto, saco? No posto arco-íris ali em roseira. Quem já comeu no Mc ali em roseira no posto arco-íris? Se eu sair quatro horas da manhã aqui em casa, tamo três tiras. Ah, mas tu mora no morro do Dendê, né, ô gamer? Caralho. Eu já fui assaltado por cinco. Você já foi assaltado alguma vez, velho, meu amigo? Ah, achei que eles não assaltavam o... O tipo, traficante não assaltava traficante, velho. Já fui assaltado e furtado. Achei que eles não assaltavam essa galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o o o o o o o o Música Ai meu Deus Ai meu Deus, eu não ganho uma luva Tá triste já a minha situação Não tá não, velho No Rock in Rio do ano que vem Você vendo Eu não sei nem se eu vou estar vivo No Rock in Rio do ano que vem Vai que ir, né Eu juntava esses vídeos como prova E entrava com processo por danos morais Com prova Ai, velho Por roubo Mostra a luva que ganhou Mano, foi lá na outra conta Eu já até vendi ela pra brincar Velho, olha isso É imoral, velho É imoral Mil caixas em uma luva Mano, vocês tem noção De que se isso for real Veio o luva em 0.1% das caixas 0.1% Eu já sei lá Música 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 se vier a luva agora não vai vir velho duas em duas luvas seguido hein e aí 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 é clã velha essas 250 não vem nem item vermelho eu acho velho é clã aí vocês perguntam para mim pô saulão é melhor abrir caixa na válvula no csgo.net especialista a gente tem 35 é 10% de chance de vim item da caixa brava não veio velho eu vou abrir mais uma caixa de faca lá no csgo.net moral isso que a válvula e faz imoral por isso que eu falo para vocês csgo.net é muito melhor velho ó tivesse colocado todo esse dinheiro no csgo.net teria sido melhor empurra muito melhor 100% nome do pai e do filho e do espírito santo amém foi e agora deu merda mas foda-se temos dinheiro de novo para abrir mais uma caixa de faca e aí e aí e aí e aí e aí e aí e isso aqui é uma porcaria galera lembrando sempre foi depositar a deposita usando com o sol aqui ó o salão deposito hoje 100 200 300 400 500 600 700 800 900 porra um dois três quatro cinco seis sete o nove dez a gente pegou a carambite de novecentos a de carambite tá aqui isso aqui foi mais cedo que a gente pegou então não vou nem levar em consideração essa carambite de novecentos e novecentos dólares chegou aqui a a a baioneta aqui ó olha e minimal é tá bom para caralho vale dois mil seiscentos e quarenta e oito reais ela vale quinhentos dólares velho aqui no site tava falando quinhentos mais novecentos mil quatrocentos então no profite de duzentos e quinta dólares é isso era para ter dado merda para caralho mas a gente acabou sendo no profite velho novecentos mais quinhentos a novecentos mais quinhentos velho verdade é verdade então vai mil e quatrocentos trezentos e cinquenta do de profite velho sei se God God bonita essa baionetinha em vocês verem velho que o ssgol.net compensa muuuito mais e aí 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 e aí